. 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 Não. Estou indo a minha frente. Vou em minha frente. Estou indo a minha frente? Olá. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a um pouco. Sous-titrage ST' 501 O que é isso? Abaço, Annaldo O que é que é o nosso destino? Não, não é? O que é que é? o 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